Palma da mão Palma da mão Palma da mão Palma da mão em direção ao Muriqui, nossa primeira viagem até lá, vamos devagar, constante, mantendo o ritmo, ninguém fica para trás do nosso grupo, e é isso aí, saúde é em primeiro lugar. Então todos os domingos a gente está dando um pedal diferente, procurando se integrar, que a nossa galera participe mais, que o pessoal está em casa, às vezes com medo até de vir, mas o ideal é a gente estar pedalando, é a nossa saúde em primeiro lugar, estamos juntos. Aí Gustavinho, o caçula, e aí Gustavinho, qual a sensação você está fazendo aí do, parte do grupo Pedal Sem Estresse? É maneiro, né, iniciativa que o pessoal tem, etc, de se juntar para conseguir fazer alguma coisa e tal, e é legal, porque realmente sair dessa quarentena para fazer um exercício é realmente uma coisa boa, etc. Show de bola, nosso amigo que vive fugindo das câmeras aqui, Mourão! E aí Mourão, bom demais, um dia está em casa, dormindo lá, acomodado, mas a gente fica até difícil de sair, mas depois que sai, não quer nem voltar mais, é, por mim, ter um dia sim, dia não, porque todo dia é exagero, mas dia sim, dia não, já dá para mim, escadinha de chão, então se tiver, melhor ainda, outro dia a gente vai na escadinha de chão, valeu, tamo junto! Tamo junto, e continua a galera aqui, todo mundo aqui, chegando o pessoal, vem, não foge não, não foge não, olha aí! Ela está fugindo, ai meu Deus do céu, e aí, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, acabamos de encontrar aqui com o grupo do Canela Roça, e Pedal Sem Estresse, da Nova Dutra, em direção a Muriqui, valeu galera! Beleza, beleza, aí, Aê, os amigos aqui do grupo Canela Roça, Nós já estamos agora, nesse exato momento, com 44 quilômetros de pedalada, já estamos aqui na BR-101, em direção a Muriqui, podemos falar aqui, o nome da estrada é a Rio São Paulo, e, vamos continuar! Lino, 4KM já percorrendo? A gente está aqui, a gente está aqui, pegando em coroa grande, quando quase chegando na cura, sai onde vai ser o primeiro Lino Stop, que o canal está fazendo, e chegar em Muriqui, em grande estilo! Aê! 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 PEDROXAS Atacurusá, exatamente há cinco quilômetros. Mang casts tua, Pangares, 25 quilômetros, Anga do Rio, 67 quilômetros. E vamos dar continuidade pela PR-101. Já estamos agora na entrada de Itacuruçá. É o grupo Pedal Sem Estresse e o grupo Canela Russa. Vire toda hora. Está chegando aqui, pertinho de Muriqui. Está chegando em Muriqui, não é mesmo? Estamos chegando, estamos chegando. Agora é só descida. É isso aí. Vamos fazer uma inveja aqui para a galerinha que não veio. Olha o visual, moça. Vamos fazer uma inveja aqui para a galerinha que não veio. Muitos de Muriqui conseguimos pegar. Vamos ver a volta agora. Vamos fazer uma méda. Sua hora vai chegar Pega essa cabeça Pega essa cabeça Pega o pé Pega o pé Pega essa tristeza embora Pega essa tristeza embora Basta acreditar No novo dia vai ganhar Sua hora vai chegar Segue em frente, não se apavora Se na vida encontrar desabou Vai saber esperar a sua hora Quem cultiva a semente do amor Segue em frente, não se apavora Se na vida encontrar desabou Vai saber esperar a sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta Não pode correr Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar